A rede norte-americana de fast food White Castle vai automatizar a cozinha de seus restaurantes. A produção dos alimentos da rede receberá um modelo de robô in a rail para controlar a seção de alimentos fritos em óleo quente, como as batatas fritas, por exemplo. Esse sistema tem como grande destaque a mobilidade. Com ele será possível criar tarefas diferentes em estações de trabalho distintas. O plano já existia, mas foi acelerado com a chegada da pandemia. O modelo utilizado será o Flip Roar. Esse robô tem ainda ferramentas de inteligência artificial para aprimorar os processos de trabalho.